Olá cinéfilos. Bem-vindos ao canal Assiste Lá. O canal, feito para quem é capaz de se sacrificar para defender sua família e inspirar sua nação. A segunda adaptação de uma história em quadrinhos para a tela grande em 2007. Porém com um diferencial. Esta faz jus a sua contraparte em papel. 300, é a tradução perfeita da obra, os 300 de Esparta, escrita e desenhada por Frank Miller e colorizada por sua esposa e parceira Lynn Varley. Sem pudores em mostrar toda a brutalidade do conflito, o diretor Zack Snyder levanta o público, neste filme carregado de sangue e testosterona. Desde Conan, o Bárbaro, não se viam tantas espadas e mutilações em uma adaptação de HQ. Mas são épocas diferentes e filmes diferentes. Enquanto o filme do Bárbaro Cimeriano seguia as normas clássicas de cinema na sua edição, esta adaptação da graphic novel, os 300 de Esparta, de Frank Miller, traduz para a linguagem atual dos filmes de ação toda a adrenalina presente na obra original. Zack Snyder não se contentou em refazer a HQ tal qual. Ele, entendendo a diferença entre as duas mídias, a traduziu para o cinema, modificando diálogos e enquadramentos quando necessário, além de acrescentar passagens e personagens, neste roteiro feito pelo próprio diretor em parceria com Kurt Jonstad. O resultado é um filme empolgante e arrebatador. Em 480 a.C., existe uma guerra entre a Pérsia, liderada pelo rei Xerxes, e a Grécia. Na batalha de Thermopylae, Leônidas, rei da cidade grega de Esparta, lidera seus guerreiros em desvantagem contra o massivo exército persa. Mesmo sabendo que a morte certa os espera, seus sacrifícios inspiram toda a Grécia a unir-se contra o seu inimigo comum. O elenco está ótimo, considerando que o filme exige uma interpretação mais física que dramática. Gerard Butler compõe seu Leônidas de maneira fabulosa, exalando ferocidade quando em combate, impondo respeito a seus homens e contendo sua ternura em relação ao amor a seu filho e esposa, mas deixando tais sentimentos transparecerem, mesmo que seja o mínimo possível. Já Lena Eade interpreta muito bem sua rainha Gorgo, uma mulher honrada, mas capaz de tudo por seu país e por seu marido. Quanto a Xerxes, apesar de controlar todo um império e uma rede de corrupção vasta, o personagem tem pouco tempo em cena, mas Rodrigo Santoro consegue ser marcante em suas aparições. O ator teve sua voz alterada por computador, assim como sua altura, mas a postura arrogante e o modo sexualmente ambíguo de Xerxes são características que transparecem graças à interpretação física do ator brasileiro. 300 é um filme bastante honesto, sendo exatamente aquilo que aparenta, uma ótima adaptação de quadrinhos na forma de um épico filme de ação. Não vá assistir esse filme esperando uma lição de história, mas sim um incentivo a fazer suas próprias leituras sobre essa época fascinante, repleta de impérios magníficos, grandes guerreiros, e batalhas fenomenais. Obrigado por assistir até aqui. E até a próxima. E até a próxima. E até a próxima.